Regressamos de novo ao debate. Agora vamos centrar-nos no tema da regulação. A regulação das comunicações enfrenta múltiplos e crescentes desafios que resultam da aceleração tecnológica, das consolidações, da convergência, da concorrência crescente e dos novos tipos de consumo. Mas também das determinações de Bruxelas no âmbito do objetivo europeu de criar um mercado único europeu das comunicações. Já no setor postal, harmonizado e liberalizado, o desafio é garantir o cumprimento das obrigações de serviço universal. A vossa atenção, por favor, para a moderadora. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, os meus agradecimentos novamente à APDC. Em meu nome pessoal e do Jornal Negócios, por este convite para moderar um painel no ano em que a APDC comora os 30 anos. E também aproveito para dar os parabéns à associação. E vamos ao painel da regulação. Havia uma aplicação, estava disponível para fazerem perguntas, mas com problemas do Wi-Fi, pedimos desculpa, mas não vai estar. Este ano, com algumas alterações neste painel, se têm acompanhado os últimos anos, temos três operadores integrados, três operadores de rede, um dos serviços postais, que também, por acaso, têm o MVN, ou por acaso ou não. Portanto, eu ainda pensei que íamos falar só de regulação móvel, um segmento móvel, mas acho que isso não é isso que estarão à espera, com certeza. Aproveito para lembrar, o próprio secretário de Estado das Comunicações referiu, na intervenção que fez há pouco, que um dos aspectos, uma das medidas mais importantes que o setor tinha feito este ano, ou nos últimos tempos, tinha sido por autorregulação, que era o acordo da PT e Vodafone, que, aliás, elogiou. Portanto, estamos todos muito expectantes para saber o que a ANACON tem a dizer sobre estas autorregulações e sobre as regulações. O painel, como é vosso conhecido, tem à minha direita o professor João Confraria, administrador da ANACON, ao lado André Gourjão Costa, administrador do CTT, Cristina Pérez, diretora da Vodafone, de colação, Filipe Carvalho, da NOS, a ver se é uma BITU, a NOS, Marta Neves, da Telecom Portugal, da PT Portugal. É melhor começarmos a distinguir bem as PT's. Passo a palavra, então, ao professor João Confraria. Muito obrigado, boa tarde. Queria agradecer à PDC o convite que fez a ANACON para estarmos aqui a fazer a apresentação sobre o que achamos que é o momento e as perspetivas da regulação. Vou-me centrar nisso, na certeza que os meus colegas de painel não vão querer deixar pendurados alguns temas regulatórios em curso, que, portanto, não tratarei aqui diretamente. Nós, neste setor, claramente vivemos num momento de viragem. Há viragem no modelo de negócios, há viragem no modelo de regulação, e até à viragem na estrutura de mercado e na estrutura acionista das empresas. Já o ano passado estes sinais eram evidentes, ao longo deste ano reforçaram-se. O que nos diz diretamente respeito são menos as questões relacionadas com os movimentos empresariais e com a estrutura de mercado, e mais aquelas que dizem respeito às suas consequências em termos da concorrência e dos interesses dos utilizadores. E, nesta perspectiva, achamos que, do ponto de vista da regulação, temos, basicamente, dois momentos de viragem, ou dois grandes temas. O primeiro, o da relação entre a regulação independente e o poder político, e o segundo, que é o grande tema, apesar de tudo, e que é o da regulação dos mercados de comunicações, quer os mercados de comunicações eletrónicas, quer os postais. A questão da relação entre a regulação independente e o poder político foi uma questão que tem vindo num crescendo nos últimos anos e que tem como marco a aprovação da nova lei-quadro dos reguladores independentes, que, de alguma forma, define um quadro de relacionamento. Na nossa perspectiva, esse quadro de relacionamento poderia ter algumas melhorias, até porque seriam, se essas melhorias se tivessem dado, corresponderia uma evolução mais próxima daquilo que era a situação antes da lei-quadro, mas a lei-quadro é mais um ponto de partida do que um ponto de chegada, porque, no fundo, reordena as regras da relação entre a regulação independente e o poder político. E este é um aspecto a que os reguladores independentes têm que estar sensíveis, neste setor como noutros, no nosso país como noutros, porque, na sua origem, há vários fatores. Um deles é que, embora seja típico das sociedades democráticas atuais alguma desconfiança em relação ao poder político e ao processo democrático de decisão, é também típica alguma desconfiança ao poder do Estado em geral. E, neste movimento que dá origem à necessidade de repensar a regulação independente e de que a lei-quadro é uma expressão muito importante, é nítida essa tensão, ou é nítida de uma tentativa de encontrar uma resposta a essa tensão entre, por um lado, a desconfiança face ao poder político que faz necessária a regulação independente, mas, por outro lado, o desespero que muitas vezes as pessoas e as sociedades atuais têm quando vêem que muitas das decisões fundamentais das suas vidas são tomadas por pessoas que não são as pessoas a quem elas votaram. Muitas das decisões fundamentais são tomadas fora do quadro democrático de decisão. E, embora esse fora do quadro democrático de decisão na prática e no que diz respeito às decisões mais importantes tenha mais a ver com as organizações transnacionais ou, pura e simplesmente, com a globalização da atividade económica e, portanto, com a falta de capacidade de intervenção do poder político, o que é certo é que as autoridades independentes estão fora do quadro direto de legitimidade democrática da decisão e, portanto, enfrentam aqui um desafio muito grande de, por um lado, corresponderem à expectativa que a sociedade tem nelas de que sejam capazes de tomar decisões de forma independente da circunstância política e, portanto, de acordo com critérios que são os critérios legais, que podem ser critérios de bem-estar, critérios de eficiência, por vezes também critérios de equidade, mas, sobretudo, critérios que não sejam influenciados pela circunstância política. Ao mesmo tempo, essas mesmas autoridades têm que estar cada vez mais sensíveis à necessidade de fundamentar as suas decisões, quer junto da população, quer junto dos representantes democráticos dos eleitores. E este é um desafio que temos para os próximos tempos e que, certamente, não vai diminuir de intensidade. Quanto aos desafios de mercado, em certo sentido, a NACON este ano faz 25 anos, quando a NACON se fez também estava num momento de viragem do mercado. Agora estamos no outro. E, se calhar, de consequências tão importantes e com uma abrangência e uma profundidade tão grande como as mudanças que se iniciaram há 25 anos. Mas os problemas de base continuam a ser os mesmos. O problema é ter bons serviços, com uma relação razoável preço-qualidade, garantir uma acessibilidade geral a esses serviços e, na medida do possível, garantir a universalidade do acesso. E estes problemas continuam a ser os mesmos, como eram há 25 anos, nas comunicações eletrónicas e nas comunicações postais. Se calhar ainda mais importantes do que eram há 25 anos. Porque há 25 anos havia muito boa gente que podia fazer a sua vida sem precisar de um telefone e, hoje em dia, ninguém consegue fazer a sua vida sem precisar de um telefone e, provavelmente, daqui a uns tempos, sem precisar de uma ligação à internet e de alguém que leva às casas as encomendas que faz por via eletrónica. E, portanto, as questões de acessibilidade e de universalidade são hoje mais importantes como nunca foram. Ora, para resolver essas questões, nós temos um quadro regulamentar que é um bocadinho diferente nas comunicações eletrónicas e nos serviços postais. E esse quadro regulamentar tem sido aplicado de forma diligente do ANACOM, nem sempre tão rapidamente quanto os operadores gostavam, mas sempre com diligência, posso e podemos todos garantir isso. Mas esse quadro regulamentar tem limitações e essas limitações, algumas vezes, estão na origem de vários bloqueios e importa, por vezes, ultrapassar esses bloqueios. Começando pela principal dessas limitações nos últimos dois anos, três anos, que é a questão do acesso a redes de nova geração, julgo que, nesta altura, são claras as limitações do quadro comunitário. A revisão da Directiva de 2009 é uma revisão, sobretudo, simbólica. A revisão que se deu em 2009 da Directiva, na melhor das hipóteses, ajudaria-se a resolver um problema de estabelecimento do custo do capital se tivéssemos um modelo de regulação do acesso à fibra óptica com preços orientados para os custos. Se, como é normal, um modelo de regulação que for com base em custos incrementais de longo prazo ou em custos que sejam independentes dos custos efetivamente suportados pela empresa, a revisão de 2009 é completamente irrelevante. Fazerem aquilo ou cantar o fado era a mesma coisa, sendo que cantar o fado era mais agradável. A recomendação de 2010 depois não adianta muito, porque cria uma camisa de forças que, se fosse aplicada no quadro comunitário com a interpretação literal que várias vezes a Comissão lhe deu, seria dificilmente compatível com os próprios princípios de proporcionalidade da decisão que constam das Directivas Quadro e da Directiva de Acesso. Seria difícil aplicar a recomendação de 2010 com toda a rigidez que tem. Há imensa diversidade dos vários países europeus respeitando os princípios de proporcionalidade, que são princípios legais que estão na própria Directiva. Depois tem uma limitação teórica, que deve ser uma das preocupações que há para o futuro. É que o regulador, quando faz a análise dos mercados 4 e 5, não pode fazer, do lado do mercado retalhista, uma análise idêntica para os serviços de retalho, porque vários dos serviços de retalho, nomeadamente a televisão por cabo, não são serviços de comunicações eletrónicas reguláveis. E, portanto, isso introduz alguma, e é necessário garantir aqui, um mínimo de coerência no quadro legal de análise a que os reguladores têm que estar sujeitos. A recomendação de 2013, salvo melhor opinião, só piorou as coisas. Seria excelente, naquele quadro mental que parece estar subjacente à Comissão Europeia, que é, há um operador dominante e o resto são pequenos operadores que querem procurar o acesso. A recomendação de 2013, para um cenário onde já há várias infraestruturas alternativas a concorrerem entre si e, por vezes, com estratégias de preços bastante agressivas, é uma recomendação que só aumenta o risco do investimento e que dissuade o investimento. E, se aplicada literalmente, não é grande coisa. Seria mais adequado regular o acesso à fibra com base em preços orientados para os custos. Um pouco pela ponderação cuidada de todas estas decisões, e, a cada momento, nós fomos reponderando estas decisões em função dos desenvolvimentos de mercado, porque, entretanto, a Comissão Europeia também ia mudando de opinião sobre isto e o próprio mercado português também se ia alterando. Criou-se uma situação algo peculiar. Por um lado, havia sobre a PT a ameaça de regulação, por outro lado, os outros operadores achavam que essa ameaça de regulação não se estava a concretizar com a rapidez necessária. Julgo que estes dois fatores acabaram por ser, embora sem querer, de forma involuntária, um catalisador para uma coisa que é bastante inovadora e que julgo que é um marco regulador a nível europeu, que é o acordo entre a Vodafone e a PT, na medida em que desbloqueia boa parte dos problemas que havia na definição de acesso à fibra, concretizando um acordo de acesso à fibra escura e, portanto, ultrapassando boa parte, boa parte, ultrapassando os problemas todos que havia quando estávamos a falar de um acesso do tipo PIT-Stream. Dito isto, independentemente de todas as outras medidas regulamentares que desenvolvemos nesta matéria, há uma muito importante que importa reponderar e reforçar, que é a questão do acesso às condutas. Não tanto do acesso às condutas, independentemente dos melhoramentos que sejam necessários na oferta de referência de acesso às condutas da PT-Portugal, mas sim o acesso às condutas em termos de regulação simétrica. Portugal foi inovador nessa matéria, o Decreto-Lei 123 introduz uma inovação muito importante, em certa medida antecipa a diretiva que foi publicada este ano, se não me engano, é a Diretiva 61 de 2014, em termos de acesso às infraestruturas, condutas e postos. No entanto, achamos que nas presentes condições, e tendo em conta também a incerteza que no quadro institucional português por vezes prevalece sobre a propriedade das condutas, importa reforçar e alterar o quadro regulatório do 123, de forma a impedir que problemas de vária ordem, que podem surgir, de acordo com o titular da propriedade das condutas, possam constituir um bloqueio ao desenvolvimento de redes e à instalação de infraestruturas. julgamos que há vias possíveis para melhorar o quadro legal do 123 e importa, salvo melhor opinião, prosseguir nessa via. O terceiro grande tema de regulação nestes tempos e que, apesar de aparentemente estar em vias de extinção, julgo que se vai manter para os anos seguintes, é a questão das terminações. As terminações são um tema importante, mas, de novo, são um tema cujo tratamento adequado é prejudicado pela própria definição de mercados que a Comissão Europeia faz. A Comissão Europeia faz um tratamento do mercado de terminação como se o mercado de terminação coexistisse independentemente dos outros e como se uma descida de preço nos mercados de terminação fosse boa em si mesma. como se uma descida de preço nos mercados de terminação em limite se for percutir-se logo diretamente numa descida de preço nos mercados de retalho. Não é assim, não tem que ser assim e, se calhar, talvez não dá jeito nenhum que seja assim. As questões... Era importante que o quadro regulamentar mudasse no sentido de se proceder a uma análise das terminações no quadro de toda a cadeia de valor e no quadro dos dois mercados ou dos mercados dos dois mercados em que o operador que vende a terminação e o operador compra a terminação no quadro dos dois mercados em que os dois atuam. Ou, enfim, ou dos dois lados do mercado em que eles mesmos atuam. Fazer a análise das terminações individualizada independente de tudo o resto como aparentemente pode ser é algo que, em primeiro lugar, cria expectativas que são erradas quanto ao efeito das terminações do preço de retalho. Não é disparo. Pode descer ou pode não descer. E se calhar não desce. E se calhar até sobe. Mas, independentemente deste efeito, o que importa é o reequilíbrio nas relações concorrenciais entre os operadores quando há situações de desequilíbrio de tráfego. Sem embargo, destes comentários, evidentemente, nós vamos continuar a cumprir a recomendação comunitária e a diretiva nesta matéria e, portanto, temos em curso o processo de revisão das terminações móveis que já foi iniciado através da revisão do modelo de custos incrementais de longo prazo que serve de base à sua determinação. Um outro grande tema que esse é mais de futuro é um tema relativamente novo por acaso não é novo é de naturalidade de rede. O tema só é novo para os tecnólogos e para as pessoas de engenharia que sabem o que dizem. Para os economistas, não. A neutralidade de rede é um problema simples. É um caso particular de um problema antigo com o qual nós lidamos em economia há muito tempo que são as relações ao longo de uma sequência vertical de produção e as vantagens ou as desvantáveis entre a integração vertical e a existência de situações de discriminação e de diferenciação e a vantagem ou desvantagem desse tipo de situações. sempre dissemos e vale a pena reforçar a ideia que a revisão da diretiva de 2009 a revisão de 2009 na parte de naturalidade da rede deve ter sido a melhor coisinha daquela revisão. Não foi o artigo 7 e não foi o BERE que é capaz de ter sido isso porque estabelece um princípio de prudência ao lidar com o assunto. E é necessária prudência não só por ser do ponto de vista tecnológico sim um problema novo e com o qual os reguladores vão ter muita dificuldade técnica em lidar mas sobretudo porque a realidade económica que lhe subjage é extremamente diferenciada. O problema da neutralidade da rede não é o de ter eventualmente um operador no mercado de acesso ou num mercado local de acesso em Vila Franca de Xira por acaso tem posição dominante e daí não é por haver princípios de neutralidade de rede ou não haver princípios de neutralidade de rede que essa posição dominante desaparece. O problema é como é que esse operador que a nível local tem posição dominante interage com os ISPs e com os vendedores e produtores de conteúdos e aplicações a nível nacional ou a nível internacional porque aí a definição do mercado é nacional e é internacional. E portanto uma coisa é eu ter um operador que tem PMS a nível local e tem que interagir com o fornecedor de conteúdos ou de aplicações a nível nacional outras coisas é outra situação é eu ter um operador que tem PMS a nível local e que tem que interagir com o fornecedor de aplicações e de conteúdos a nível internacional e aí sim coisa diferente é quando eu tenho um operador que tem PMS a nível local e que interage com fornecedores de aplicações e conteúdos também a nível local. São situações completamente diferentes e que julgo eu devem ser ponderadas embora no atual quadro legal não tenham que ser estritamente ponderadas. O quadro legal é bastante aberto e se calhar convinha importaria aqui alguma densificação para garantir maior certeza de intervenção regulatória quer ao regulador quer às empresas. Isto vale também para uma sistematização das relações futuras entre os operadores e os OTT. A Comissão Europeia por vezes queixa-se de que os operadores na Europa têm poucas incentivos ao investimento e recentemente não sei se pelo menos li uma transcrição de um comissário que terá dito para garantir maior necessidade maior certeza ao investidor era necessário impedir que os consumidores mudassem de operador ou era assim uma coisa desse género. Juro que me enganei o homem não pode ter dito isso aquilo deve ter sido uma transcrição errada de algum jornal. Mas claramente a Comissão está preocupada com as condições de investimento dos operadores mas se calhar o corolário lógico desta preocupação é repensar a nível nacional e internacional o quadro de relacionamento entre os operadores e os OTTs e isso implica de facto se calhar alguma alteração de posições tradicionais da Comissão Europeia nesta matéria. Finalmente temos um problema que eu não sei se é português ou se Portugal antecipou a tendência que é nós temos muito poucos operadores pequenos o mercado está concentrado e operadores de pequena dimensão temos alguns prestadores de serviço alguns MVNOs e temos dois ou três pequenos operadores de redes fixas ou quatro mas temos muito poucos operadores pequenos relativamente ao que se passa em outros países. não sei se estamos aqui a antecipar o futuro ou se pelo contrário isto resulta de circunstâncias específicas do mercado português e em particular dada a importância que a televisão está a ter como catalisador do desenvolvimento de redes e serviços de comunicações eletrónicas do caráter pouco atraente que até agora está da grande oferta de baixo custo que existe da televisão que é da televisão digital terrestre. E portanto um grande ponto de interrogação que há nesta matéria é se um enriquecimento das ofertas de televisão digital terrestre pode ser suscetível de por essa via viabilizar e facilitar a vida de pequenos operadores que desenvolvem o seu negócio com base numa perspectiva de acesso à rede e que atualmente não tem possibilidade e tem possibilidades de negócio bastante limitadas porque não tem uma oferta televisiva e as pessoas querem uma oferta televisiva relativamente enriquecida e esse é um grande ponto de interrogação nós fizemos com a ERC uma consulta pública nesta matéria que de facto sugere que se trata aqui de um tema de reflexão e um tema de reflexão importante. Finalmente e nesta matéria é importante não confundir regulação com o controle do poder de mercado se não confundirem se confundirem também não há problema nenhum as melhores pessoas e mais qualificadas fazem essa confusão explicitou implicitamente como aconteceu aliás recentemente com o presidente deste congresso quando aludiu ao número de pessoas que trabalhavam na ANACOM esqueceu-se da quantidade de pessoas que trabalham na ANACOM em funções de regulação mas que a regulação que não tem a ver com o controle do poder de mercado tem a ver com a correção de outras falhas de mercado que existem e que são tão ou mais importantes do que o controle do poder de mercado isso não é defeito é efetivo aliás nós na ANACOM também temos uma somos um órgão reguladores e temos uma direção de regulação como temos 10 direções quer dizer que as outras não fazem nada se calhar é essa se calhar não fazem mesmo não sabe mas de facto existe muita ideia de que regulação é o controle do poder de mercado regulação é controle do poder de mercado e é mais coisas a maior parte dessas coisas relaciona-se com a gestão do espectro radioelétrico e com a supervisão das condições necessárias em matéria de comercialização de equipamentos para uma utilização do espectro eficaz mas a regulação também tem de uma forma simétrica uma dimensão muito grande em matéria de defesa do consumidor e aqui de facto a revisão de 2009 foi também relativamente importante para reforçar isto mas nós aqui temos temos que ver uma coisa que ver se nos entendemos ou não que é a seguinte há 25 anos iniciou-se o processo de liberalização que significava acabar com um monopólio ou acabar com dois monopólios um postal e um telefone a sociedade está disposta a viver com duopólios ou com triopólios neste setor em particular se os duopólios ou os triopólios não forem competitivos ou em determinados segmentos de mercado ou no conjunto do mercado a sociedade está disposta a repousar somente numa aplicação exposta da lei da concorrência para corrigir eventuais situações de falta de concorrência reparem que não estou a falar de cartéis estou a falar de eventuais situações de falta de concorrência e de comportamento adaptativo das empresas com efeitos de lotérios no consumidor ou não esta é uma questão que vamos ter que responder brevemente vamos ter como sociedade que responder brevemente e neste caso não só a nível nacional mas também a nível europeu aqui há uns tempos atrás o professor Saedac e o professor Osman diziam que havia grande duas tendências na regulação uma é a tendência americana que é a regulação confia à vista à medida que as redes locais americanas se consolidam basicamente em duopólios ou em triopólios na melhor das hipóteses eles acham que ou pelo menos têm tido a tendência de achar que não é necessária a regulação e portanto é a regulação confia à vista desaparecem as obrigações de dar acesso e contrapõem isso à posição europeia que é a regulação sem fim à vista a regulação sem fim havendo obrigações de acesso haverá sempre regulação isto é uma forma muito limitada de ver as coisas porque a regulação não se substancia só em regulações de acesso nem tem que ser fundamentada nisso tem que ser adequada aos desafios e às falhas de mercado que existem neste momento e aqui vai haver a necessidade de repensar seriamente as falhas de mercado deste setor já não estamos a falar de acabar com monopólios estamos a falar do tipo de falha de mercados que aparecem através do comportamento adaptativo das empresas o tipo de falha de mercados que aparecem ao longo das cadeias de valor bastante complexas que existem no setor e que vão do consumidor final ao produtor de conteúdos e das situações complexas que existem porque para a generalidade das empresas verifica-se uma situação simples elas atuam em dois lados do mercado quer do lado de uns consumidores quer do outro lado do mercado e portanto isto levanta situações relativamente novas e as falhas de mercado que aqui existem e a forma de atuação adequada tem que ser devidamente ponderada as limitações de não ponderar isto julgo que são algo evidentes nos exercícios que têm sido feitos nos mercados de terminações mas acontecem em mais casos outra grande questão que se põe é a coerência a nível europeu entre a regulação o mercado único e o princípio da subsidiariedade é evidente que aqui vamos assistir não só a diferentes perspetivas do que é o interesse público a Comissão Europeia terá uma perspetiva de interesse público pan-europeu que evidentemente como corresponde a uma perspetiva global não tem que corresponder à perspetiva nacional de cada um mas também vamos assistir de certeza a um imenso choque entre os interesses funcionais das várias organizações existentes os interesses dos operadores de composição dominante os interesses dos novos operadores os interesses burocráticos dos reguladores e os interesses burocráticos da própria Comissão Europeia Por último porque são os primeiros os mercados postais Aqui com o devido respeito já não sei se é pela nossa moderadora se é pelo pelo senhor que falou com voz de fundo o problema não é só o serviço universal vamos lá com calma Os CTT têm uma cota de mercado extremamente confortável e em vários segmentos de mercado e nos termos legais o problema um problema é garantir o serviço universal problema diferente é garantir que nas situações em que a cota de mercado dos CTT lhes permita ainda o exercício de poder de mercado significativo e portanto a obtenção de lucros significativos não está em causa se mantém o princípio da acessibilidade de preços em que se procura garantir que o exercício desse poder de mercado não ponha em causa nunca o princípio da acessibilidade de preços agora dito isto também temos aqui uma enorme incerteza para o futuro e uma delas e esta é a mesma incerteza porque esta não sei mesmo como é que se resolve das outras tenho uma ideia que é o que é que é um operador postal isto levanta imensas consequências uma empresa de transportes é um operador postal uma empresa que faz só a distribuição é um operador postal uma empresa que faz a recolha é um operador postal isto tem imensas consequências porque a regulamentação da indústria de transportes é diferente da regulamentação da indústria postal e os operadores postais têm que contribuir para o serviço universal e os outros não nós seguimos disciplinadamente em boa ordem e sempre com respeito e veneração às orientações da Comissão Europeia mas esta é uma matéria que é o primeiro grande problema o segundo problema é o tipo de universalidade que nós podemos ter e que nós queremos ter nas comunicações eletrónicas indo para a universalidade dos correios nós percebemos a inquietação das populações quando fecha mais uma estação de correios elas não fecham tanto transformam-se em operadores postais portanto nada se cria nada se destrói tudo se transforma no setor postal e portanto mas de facto nós percebemos a inquietação das pessoas mas realmente o tráfico cai as pessoas as pessoas inquietam-se por um serviço que não usam as pessoas inquietam-se pela contração de um serviço que não usam e portanto é necessário também entendermos com alguma entendermos as inquietações que há sobre o serviço universal olhando para a realidade do mercado a realidade do mercado é que as pessoas usam-se outros serviços o tráfico hoje em dia o negócio do correio expresso em volume de vendas já se aproxima do negócio global dos vários operadores do negócio tradicional da correspondência e das encomendas e portanto as pessoas de facto necessitam de gente que lhes vá levar a casa as coisas ou que tenha a loja aberta fora de horas quando chegam a casa para ir buscar as coisas que compraram e portanto isto na área postal há claramente a necessidade de repensar o tipo de universalidade que se pretende e nas telecomunicações também nós recebemos regularmente cartas de juntas de freguesia e de câmaras do interior que de facto não têm nada na melhor das hipóteses têm a possibilidade de ter a DSL e muitas vezes a DSL sem triple play e portanto para algum para um número de pessoas que neste momento nós não conseguimos estimar existe existe uma coisa que já não existia há muito tempo que é a possibilidade de não terem acesso às redes de comunicações eletrónicas na expressão e com as funcionalidades mínimas que atualmente os utilizadores delas esperam e este é um exercício que tem que ser feito tem que ser entendido não vale a pena estarmos muito presos ao conceito tradicional de serviço universal até porque é um conceito oportunista foi um conceito em boa medida valorizado pelos antigos monopolistas para atrasarem um pouco a liberalização e terem mais tempo para proceder ao rebalanceamento tarifário também não vale a pena nós termos muitas lágrimas de trucos sobre o serviço universal interessa mais vermos o essencial que é garantir a acessibilidade da generalidade das pessoas aos bens e aos serviços com um nível tecnológico minimamente adequado àquilo que é a sua utilização funcional e àquilo que corresponde às necessidades sociais hoje em dia mas enfim isto é matéria que provavelmente ainda vai dar origem a vários seminários e com isto agradecendo a generosidade proverbial da moderadora termino Obrigada 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 Como imaginava não precisei de preparar muito esta sessão porque o professor já lançou aqui uma série de perguntas e começava com o estreante neste painel André Grosjão Costa do CTT o que é que é um operador postal nas palavras do professor Acho que é uma boa pergunta acho que o professor Conferaria levantou aqui uma questão que é importante eu alargaria a preocupação ou a o que poderá ser um concorrente do setor postal ao que é hoje em dia o papel do setor postal na sociedade ou seja nós estamos aqui no 24º Congresso das Comunicações e temos de ter consciência que o setor postal é um setor que está dentro das comunicações e como vimos aqui existe regulação para o setor das comunicações eletrónicas e existe uma regulação específica para o setor postal que é algo que já me deixa um bocadinho preocupado apesar de eu entender que assim o deva ser até porque são setores com características diferentes mas no final do dia nós falamos da globalização da economia falamos de cada vez mais os setores estarem interligados a verdade é se pensarmos na junta de freguesia perdida neste Portugal que não tem acesso a alguns meios de comunicação será que ter acesso aos serviços postais é substituto ter acesso ao e-mail para poder enviar ou é complementar e é algo que é uma questão importante ou seja será que hoje em dia o maior concorrente dos correios e é uma questão que todos os dias nós nos perguntamos é um novo operador de correios que possa surgir no mercado português ou é o setor de comunicações eletrónicas que transforma faturas que outrora iam por papel para a casa das pessoas em faturas eletrónicas por isso eu acho que o setor postal é o setor de comunicações físicas a forma como ele é feito e a abrangência que empreste este serviço é uma questão importante o professor Conferiria referia a empresas de transportes que prestam serviços postais não são operador postal mas prestam alguns serviços postais todos nós sabemos que se quisermos enviar uma encomenda para alguma parte do país não precisam de ir só aos correios há outras alternativas além dos nossos concorrentes que concorrem no setor do express encomendas mas se quisermos enviar uma carta hoje em dia a melhor forma é o e-mail ou é a forma mais comumente utilizada mesmo nos postais de Natal hoje em dia que estamos quase a chegar ao Natal a maior parte das pessoas enviam e-mails enviam SMS e isso está a concorrer com o nosso negócio quer chegar o postal muito bonito a casa preferencialmente a Unicef também para ajudarmos a Unicef concorre com o nosso negócio ainda assim a abordagem regulatória tem que ser diferente não é? necessariamente necessariamente uma das questões importantes da abordagem regulatória ser diferente é que nós somos um setor que é intensivo em recursos humanos e o setor das comunicações eletrónicas é intensivo em capital ou seja em infraestrutura em CAPEX e isso faz logo que a regulação tenha que ter um cuidado especial ao analisar os dois setores mas a questão de ser o recurso humano intensivo dá a este setor quase férias tal que é pedir férias regulatórias por causa dessa intensidade de recursos humanos desculpe férias regulatórias que era uma coisa que se falava muito no setor das comunicações férias regulatórias não eu acho que a regulação é sempre incisiva quer férias regulatórias no acesso pois é isso é essa a pergunta é essa a pergunta não o que nós entendemos primeiro achamos que a regulação faz sempre sentido a regulação é um processo que é evolutivo e temos visto que mesmo a regulação feita em Portugal no setor principalmente das comunicações eletrónicas tem evoluído no setor postal a regulação era mais feita a regulação do monopólio que era o CTT até há bem pouco tempo até 2012 hoje em dia é do mercado que está liberalizado mas que o CTT como o professor confraria disse tem uma posição dominante agora a questão se a posição é dominante ou não também tem que ser visto o que é que concorre com o CTT e daí a minha grande dúvida se nós temos uma posição tão dominante porque a EDP quando quer enviar isto utilizando a EDP como um que não está aqui presente quando quer enviar uma fatura para a casa das pessoas não está a haver alternativa ao CTT provavelmente está a haver uma alternativa eletrónica que um destes três que um destes minhas três colegas poderá previdenciar através da sua empresa por isso nós não queremos férias regulatórias queremos é uma regulação que provavelmente terá que ser cada vez mais abrangente e mais interligada e querem voltar a entrar no setor das comunicações eletrónicas é isso? não não queremos voltar eu não vou seguir exatamente esta linha que estão a ver porque gostava de me virar para a Filipe Carvalho em relação à questão da universalidade falada por o professor conferiria uma vez que neste momento o serviço universal é assegurado pela nós e gostava de ouvir sobre este tema da universalidade nomeadamente esta queixa de algumas câmaras e juntas que não têm os acessos ou que não têm os serviços que gostariam de ter como é que se responde a isso? quando o concurso foi como sabemos algo limitativo em termos de velocidade de acesso e eu acho que o concurso foi construído como o Estado a ANACOM e os operadores que para ele contribuíram acharam que devia ser construído nós temos muito orgulho de ser prestadora de serviço universal e interganha-se concurso e cumpre todas as obrigações a que está a distrita por força do mesmo e portanto eu acho que vão haver sempre queixas seja de indivíduos seja de juntas de freguesia aliás as juntas de freguesia agora ainda temos aqui uma obrigação adicional para todos a vinda do LTE que nos obriga a cobrir enfim a junta de freguesia de um conjunto de localidades dividida por todos de forma igual e portanto enfim eu acho que a apreciação do cumprimento das obrigações ou a apreciação do cumprimento e da resposta a essa universalidade não está de todo em causa por haver uma ou outra câmara que entendam aliás o problema das câmaras não reside apenas no serviço universal todos nós recebemos reclamações porque pontualmente não tem cobertura móvel aqui ou pontualmente não tem cobertura fixa ali portanto não me merece nenhum comentário especial Cristina Pérez o acordo PT-Vodafone enfim tem sido bastante falado inclusivamente como eu disse no início foi elogiado pelo secretário de Estado e o professor Conferiria disse que o acordo ultrapassa os problemas de acesso ao BTC ultrapassa tudo ou não? Muito boa tarde eu acho que e gostava de deixar esta nota que quer as operações de consolidação quer a convergência fixo móvel vieram marcar uma nova era no mercado nacional das comunicações em Portugal esta nova era do mercado nacional das comunicações em Portugal traduz-se quer na procura por um lado quer na oferta por outro de serviços inovadores e avançados e o mercado tem vindo a mostrar que efetivamente os modelos de serviços integrados e o modelo de fatura integrada é um modelo que recolhe a preferência dos operadores e nesta era e neste novo mercado de convergência dúvidas não existem que a Vodafone tem sido um protagonista de referência porque captou um investimento record para o país o que é bastante positivo cresceu também na oferta de serviços quer de banda larga quer na oferta de serviços fixos e conseguiu romper e agitar as águas e desafiar a situação de status quo que se vivia no mercado das comunicações fixas em Portugal há pouco tempo conseguiu sim antecipando a regulação através da celebração do acordo com a Sonaicom com a atual nós conseguiu através de parcerias feitas com a DST e mais recentemente com o acordo feito com a PT através do qual conseguiremos alargar significativamente o número de lares que têm ofertas de serviços alternativos Vodafone quer na área do consumo quer na área empresarial porém e respondendo a um passo à sua questão e fazendo um a outro comentário à apresentação do professor João Conferir e que desde já felicito acho que há um caminho imenso a percorrer para assegurar a competitividade do setor a Vodafone quer continuar a ser o protagonista de referência nesse caminho quer continuar a merecer e a reforçar a confiança dos seus acionistas dos consumidores e dos clientes e para percorrer e concretizar esse caminho que ainda é longo a missão dos reladores e dos reladores lá do censo e do governo é fundamental e é fundamental eu diria em duas frentes numa primeira frente através da criação de maior concorrência nomeadamente assegurando condições racionais justas e não discriminatórias no acesso aos conteúdos nomeadamente promovendo soluções de partilha de infraestruturas porque desta forma conseguimos oferecer mais e melhores serviços aos clientes e de uma forma mais rápida promovendo um quadro normativo igualitário para todos os operadores que partilham o ecossistema das comunicações eletrónicas e o setor postal é muito bem-vindo se na medida em que todos contribuírem naturalmente da mesma forma e uma outra frente que faz parte da missão dos reladores e do governo prende-se com a necessária remoção dos obstáculos ao investimento como é que isto é feito? é feito através do reforço e da garantia do acesso às infraestruturas aptas à implantação de redes de comunicações eletrónicas e aqui apesar do papel fundamental do governo eu acho que a ANACOM tem um papel igualmente crucial através da adoção do SIC em antecipação àquilo que está no plano plurianual da ANACOM por SIC quer dizer o sistema central de informação sobre os cadastros das condutas que existem no país portanto é fundamental a adoção do SIC e por outro lado assegurando condições justas não discriminatórias e orientadas para os custos no que toca aos preços e no que toca ao acesso um outro ponto fundamental de remoção de obstáculos é a revisão das ofertas de referência ao nível dos níveis de serviço por um lado e ao nível das penalidades por outro relativamente à revisão das ofertas de referência eu faço aqui um apelo ao regulador e que se prende com a necessária regulação dos cabos submarinos quer ao nível dos preços não porque não ouvi relativamente à revisão das ofertas de referência eu fazia aqui e em que eu refiro que é necessário rever as ofertas de referência no que toca às penalidades e no que toca aos níveis de serviço é fundamental e fazia aqui um apelo ao regulador rever a questão do acesso aos cabos submarinos uma vez mais na questão dos preços e na questão de contornar as dificuldades que hoje existem no acesso aos cabos submarinos internacionais por fim a necessidade de não onerar um setor que já hoje em dia é muitíssimo onerado com taxas várias de regulação de utilização de números de espectro taxas que visam também compensar a utilização de direitos de autor e direitos conexos e eu acho que é necessário olhar para isto de uma forma sistémica dado o contributo do setor para a competitividade acho que estas são as missões e os principais desafios dos reguladores para um país melhor e para consumidores mais satisfeitos mas o ponto é ainda se fala em dificuldades na partilha de infraestruturas? não se fala em dificuldades de partilha de infraestruturas o que eu referi é que eu entendo que deve haver promoção de soluções de partilha de infraestruturas para criar uma maior competitividade e sim é inevitável dizer que há problemas no acesso às infraestruturas aptas à instalação de redes ou seja condutas problemas esses que têm que ser resolvidos que não são os da PT só não é? diga? que não são só o acesso às condutas não estamos a falar de condutas da PT e de outras concessionárias este problema foi focado e muito bem focado pelo professor João Conferaria e para a resolução deste problema concorre não só à ANACOM mas o governo tem um papel fundamental na resolução deste problema porque a não resolução deste problema vai comprometer os planos de investimento dos operadores nomeadamente da Vodafone e a oferta de mais e melhores serviços aos consumidores e naturalmente o interesse do país Marta também gostava de ouvir em relação ao acordo com a Vodafone e esse acordo de autorregulação mas também a outros dois temas que a Cristina abordou que é estas condutas no que diz respeito às condutas da Portugal Telecom que parece que todos os anos voltamos ao tema o que significa que não está resolvido ou que não há tema e aos cabos submarinos que também é um tema que se vai repetindo o que significa que também pode não haver tema antes de mais quero agradecer à PDC o convite que nos foi dirigido para estar presente boa tarde a todos relativamente ao tema do acordo da Vodafone que foi celebrado eu diria que ele veio na senda do que a PT Portugal tem vindo a falar relativamente ao funcionamento do mercado no âmbito dos mercados 4 e 5 nós sempre acreditamos e acreditamos não só nesse âmbito dos mercados hoje em dia o mercado português é um mercado competitivo é um mercado de enorme concorrência é um mercado com concorrência entre infraestruturas eu tinha no outro dia um colega meu da minha equipa que diria que esta é a nirvana dos reguladores temos várias infraestruturas a prestar serviços de comunicações eletrónicas em concorrência entre eles é verdade que a PT nunca quis partilhar não é? perdão? é verdade que a PT nunca quis partilhar essa rede não é? a PT não quis uma coisa que sempre foi referida a PT não queria ser obrigada a ser partilhada à rede que é uma coisa completamente diferente aliás num âmbito de um quadro regulatório que a professora confraria acabou por mencionar na apresentação que fez e com a qual eu concordo que não é de todo adequado à realidade do mercado português e nós defendemos sempre isso achamos que as recomendações que têm sido vertidas pela Comissão Europeia relativamente às redes nova geração pecam por não espelhar realidades de mercados nacionais como o nosso onde existe uma estrutura cabo que tem um footprint bastante significativo nas partes do território onde existe um maior poder de compra e maior população e depois temos uma rede de fibra nossa e temos agora um acordo que nos permitiu aumentar também este footprint quer a nós quer a Vadafon e o mercado funcionou e funcionou porquê? porque o regulador atuou no que achamos que era o bottleneck deste mercado que era o acesso às condutas e o acesso aos postos ou seja o acesso às infraestruturas civis e portanto criaram-se as condições para que todos os operadores pudessem investir e foi isso que os operadores fizeram e tanto este quadro que não regulatório acaba por não ser o adequado que nós ouvimos aqui e bem agora falar que o professor confraria que o cabo por exemplo não é considerado numa análise de mercado ou melhor ele é considerado numa análise de mercado mas não é regulado não é regulável A pergunta que se pode fazer hoje em dia é se este quadro regulatório que temos neste mercado mas não só no mercado nacional outros mercados europeus também se comparam é adequado para tratar a realidade das comunicações eletrónicas de hoje e eu diria que não acho que há muito a evoluir neste mercado acho que temos que acabar com a presunção de que há determinados mercados que devem ser regulados independentemente da situação local e portanto acho que há aqui uma obrigação de demonstração da necessidade da regulação e eu vejo com alguma dificuldade quando se fala que tem que haver maior concorrência o nosso mercado é efetivamente um mercado bastante competitivo e bastante avançado no que diz respeito às comunicações eletrónicas há sempre por onde melhorar sem dúvida mas podemos orgulhar do mercado que temos e a PT Portugal teve sem dúvida um papel essencial neste âmbito isto leva-me depois à questão das condutas que é mais um dos pontos bandeira a Comissão Europeia só recentemente avançou para o que Portugal já tinha feito nós temos uma oferta de condutas já bastante madura e hoje em dia estamos a discutir aperfeiçoamentos da oferta pode melhorar pode sempre melhorar no entanto a verdade é que permitiu que os operadores hoje tivessem uma rede com que prestam serviços em ampla concorrência com a PT Portugal ainda ouvimos agora falar a Vodafone do aumento de cota que fez portanto sem dúvida existe essa concorrência e essa concorrência é feita de acordo com as condições que foram criadas no mercado e para quais as condutas foram essenciais por fim em quanto aos cabos submarinos a PT dá acesso aos cabos submarinos em condições equitativas justas e proporcionais e portanto temos alguma dificuldade em perceber a questão do acesso aos cabos submarinos nomeadamente na questão internacional fica claro a PT celebra acordos comerciais neste âmbito portanto não é algo em que a PT construa de base há um acordo comercial que é feito com outros operadores e em que a PT decidiu investir e está aberto a qualquer outro operador existem outros operadores a operar neste mercado dos cabos submarinos internacionais não é só a PT e portanto temos alguma dificuldade em aceitar o regulador tem feito um escrutínio forte desta matéria tem pedido informação detalhável sobre este tema e esperamos a sua determinação sobre esta matéria com tranquilidade acho que a questão em particular é o acesso às ilhas não é? Filipe Carvalho sobre esta questão dos cabos submarinos para depois passarmos a outro tema que eu estava a rir quando a Marta estava a falar Certo Bom só uma nota eu acho que eu concordo com a abordagem da Marta e da Cristina no que diz respeito a ser necessário um novo tipo de regulação claro que não se deve regular por regular não se deve regular só porque está escrito que aquele mercado deve ser regulado estamos de acordo é preciso é ter a capacidade para perceber quais são os problemas concorrenciais que existem no mercado e tenho pena que sejam sempre os mesmos nós vimos aqui todos os anos e vimos sempre falar das mesmas coisas e acho que não é por vontade acho que é porque é real acho que não é só por um tempo de imaginação mas a verdade é que é que nós ao longo dos anos temos verificado que continuam a haver falhas sistemáticas na regulação eu destacaria duas uma delas pode ser a estação de cabos submarinos teria várias mas vou destacar duas no que diz respeito a estação de cabos submarinos é de facto uma das enfim uma das tristezas que a nós tem em relação ao regulador para o ano de 2014 olhando para trás no ano de 2014 e no ano de 2013 o que é que sucede? sucede que existe uma deliberação sobre as estações de cabos submarinos de 2012 e desde 2012 que os operadores que as querem utilizar não têm bem capacidade nem possibilidade de fechar um acordo com a Portugal Telecom sobre a sua utilização eu vou dispensar as minudências do porquê porque acho que isso não é relevante acho que o que é relevante acima de tudo para esta audiência é perceber-se que o que está em causa é não permitir aos operadores que pretendem utilizar as estações de cabos submarinos a concorrer como o peering como o receptor de outros de outros carriers internacionais e servir de porta de entrada na Europa como Espanha serve de porta de entrada na Europa como Inglaterra serve de porta de entrada na Europa e portanto estamos a afunilar uma porta de entrada de um potencial desenvolvimento de cada um de nós obviamente e obviamente que em primeiro lugar estou a falar de nós mas também da economia nacional e de potenciar a economia nacional por essa via e portanto isso claramente é um assunto que precisa de ser tratado temos estado a falar com o regulador sobre isso e esperamos a sua intervenção para breve não posso deixar de falar ao contrário do que... Vai ser para breve professora a intervenção nos cabos submarinos ou não? Quer acabar ou quer... Não, não A moderadora é a moderadora Há de facto dois temas nas estações de cabos submarinos um tem uma solução mais fácil ou mais rápida do que o outro e aquilo que referiu que é o problema e nós achamos claramente que há um problema do acesso às regiões autónomas e esse tem uma solução relativamente fácil que é através de uma extensão do âmbito dos circuitos que são regulados e que está prevista no âmbito de uma revisão do mercado de circuitos que está em face de conclusão e portanto aí a resposta é que de uma forma ou de outra isso será para breve uma reavaliação dessas condições A questão do acesso às estações de cabos submarinos em que o acesso significa uma ou outra modalidade com instalação é um bocadinho mais complicado e de facto para nós é mais complicado do que claramente é para nós e para Vodafone e também embora não esteja aqui para Cabo Visão Cabo Visão A deliberação da ANACOM era uma deliberação que dizia é obrigatório o acesso a não ser que seja impossível era uma deliberação um bocadinho e portanto o que nós temos estado a ver e temos estado a ver isso de forma tão detalhada quanto possível é quais são as impossibilidades técnicas que essas aí serão mais em termos de disponibilidade do espaço se é uma questão física de ver se há ou se não há espaço embora aqui haja sempre também alguma subjetividade mas é mais de se ver envolvente legal repare que isto não é um tema fácil não encontra nenhum país da União Europeia onde haja obrigatoriedade com instalação nas estações de Cabos Marinos portanto isto não é isto não é o unbundling do loop local onde havia um regulamento por trás que dava uma base legal clara e inequívoca para determinado tipo de intervenção e portanto temos estado a ponderar cuidadosamente os vários argumentos havendo aqui matéria que nem sequer é matéria que se situa no âmbito dos direitos que nós normalmente cultivamos envolve aspectos de análise jurídica que por vezes nos são um bocadinho estranhas mas também estamos preocupados até porque há casos em que aí não há grandes dificuldades e isso já devia de facto estar avançado que é o caso por exemplo do acesso ao AIG em que não vemos porque é que essa situação não está já concretizada e preocupa-nos bastante que não esteja ainda concretizada dado que esse é um assunto que do ponto de vista legal devia ser relativamente pacífico muito bem bom ano voltaremos ao tema então Filipe só para concluir o segundo tema que iria falar estou certa que não vamos precisar de novembro do próximo ano para voltar a falar dos cabos submarinos tenho muita esperança que o professor confraria vá agarrar isto e rematar chutar à baliza estou também com muita esperança que chuta à baliza no que diz respeito às MTR também é um assunto caro às MTR terminações móveis e o que é o chutar à baliza para nós não houve nenhuma ambiguidade não, não nenhuma 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 absolutamente só estava a responder a Alexandre no que diz respeito às terminações móveis a verdade é que nós neste momento estamos bastante desfasados da Europa nós em 2012 conseguimos chegar ao pelotão da frente e agora estamos outra vez no pelotão de trás no que diz respeito às terminações móveis com enormíssimas repercussões num operador como há nós que tem uma cota de mercado mais pequena no que ao móvel diz respeito nós continuamos a ser financiadores líquidos da Portugal Telecom da PT Portugal penso desculpe e da Vodafone o montante que pagamos é elevadíssimo e este ano é 5 vezes maior do que o ano anterior houve em algum momento que se pensou e que o regulador pensou também que os produtos convergentes e os flat rates poderiam resolver o tema não resolve já tivemos oportunidade de explicar isso ao regulador e portanto estamos também na expectativa de uma revisão a curto prazo quer do modelo de o Luric quer depois consequentemente uma descida das terminações móveis mas o professor também referiu na intervenção que a diminuição não se provou que a diminuição fosse boa em si mesmo não foi isso que eu disse não foi bem eu também disse que não havia uma relação direta não tinha que haver entre a variação do preço de terminação e o preço de retalho mas que essa era só uma parte do problema e não é necessariamente a parte mais importante do problema e essa é que é a grande limitação do quadro comunitário e da definição de mercados relevantes que a Comissão Europeia faz porque a Comissão Europeia faz uma definição do mercado de terminações como se o mercado de terminações existisse isoladamente dos outros mas o mercado de terminações está integrado numa cadeia de valor aliás está integrado numa cadeia de valor que tem dois lados e o regulador na sua decisão nem sequer pode ter isso em conta as terminações são importantes mais salvo melhor opinião do que pelo seu efeito no consumidor final até porque há alguma evidência de que do tal efeito de cama d'água portanto as empresas em vários países do mundo em resposta a uma decisão de preço de terminação sobe o preço de retalho e as suas receitas globais mantêm-se e isso tem-se verificado em alguns países a evidência é ambígua há bastante discussão sobre isso mas essa não é necessariamente sequer o aspecto mais importante o aspecto mais importante do mercado de terminação são de facto quando se olha para toda a cadeia de valor o tipo de distorções concorrenciais que podem ser originadas e que de facto o caso que a doutora Filipe Carvalho estava a mencionar pode ser considerado um caso desses portanto é mais importante para esse tipo de casos do que propriamente em termos de impacto direto no consumidor final portanto eu não disse que não era importante não, não eu também não disse que disse que era importante eu disse que a sua diminuição não era exatamente não foi que a diminuição não era boa em si mesmo só não era só bom em si mesmo a Filipe eu gostei-lhe pensando já tinha acabado com as MTRs é porque eu gostei-lhe sim, sim eu só ia dizer que era isso que o professor Conferiria tinha dito que era que as MTRs ou a descida das MTRs servem para introduzir equilíbrios no mercado não necessariamente repercutir diretamente em preços e até disse mais disso portanto pode ser como subir como não acontecer nada Cristina estava-me a pedir a palavra sempre para pedir a palavra justamente só duas notas que quero fazer a questão das condutas é efetivamente uma questão nova e é uma questão nova porque é uma realidade que existe uma oferta de acesso às condutas é uma realidade que Portugal assumiu uma posição de pódio nesta oferta de referência às condutas é uma realidade que a oferta de referência às condutas se traduziu numa evolução quando comparado com géneros europeus mas o que aqui está em causa relativamente às condutas é um outro problema diferente daquele que nós focamos que é a questão do conflito de jurisdição entre as condutas da Portugal Telecom e as mesmíssimas condutas que outras entidades concessionárias se arrogam à titularidade e eu explico porquê quando um operador quer aceder a uma conduta em que tem duas e três entidades inclusivamente os municípios a arrogarem-se a titularidade da mesmíssima conduta e a alternativa para ter acesso a uma conduta cujo acesso já foi pago à Portugal Telecom é pagar uma segunda vez e muitas vezes três ou quatro vezes com preço superior porque os preços não estão orientados para os custos como deviam e isto é um problema diferente do acesso às condutas tal como nós falávamos anteriormente e portanto esta questão das condutas são as tais infraestruturas aptas à instalação de redes relativamente às quais existe um conflito de jurisdição que só o governo pode resolver porque só o governo sabe o que vendeu e a quem vendeu e o que faz parte efetivamente do contrato de concessão a questão é que os operadores não podem ser confrontados com este conflito de jurisdição e verem-se impedidos de instalar os cabos ou verão-se obrigados a pagarem duplicado ou verão-se obrigados a remover os seus cabos porque isso compromete naturalmente os seus planos de expansão de rede e a oferta de serviços aos seus clientes mas já tiveram recusas de instalação por já tivemos recusas de instalação já tivemos obrigações de remoção não falo aqui do lado não falo aqui por parte da Portugal Telecom mas a questão das condutas não é a questão não é a questão tal como a Marta a colocou é a questão dos conflitos de jurisdição que efetivamente impedem a instalação de redes e não problemas relacionados com a oferta de referência de acesso a condutas que também tem problemas mas não foram esses que eu quis focar na minha apresentação que como referiu não é um problema de regulação porque não está nos poderes da regulação há um problema há uma questão de conflitos de jurisdição que completa o governo resolver e depois há aqui uma questão relativamente à qual o papel da ANACOM é fundamental e providencial que é assegurar que o acesso a estas infraestruturas aptas é feito em condições não discriminatórias e orientadas para os custos e em condições eficazes e esse sim é o papel da ANACOM como regulador e supervisor em matéria de acesso a estas infraestruturas relativamente às MTRs eu quero deixar aqui uma nota e não vou contrapor os pontos que a Filipe referiu porque não temos tempo apenas por uma questão de tempo eu entendi a mesmíssima coisa que a Alexandre entendeu da apresentação do professor João Confraria mas ainda que não tivesse entendido a mesma coisa a questão da Vodafone relativamente às MTRs a Vodafone nunca foi contra a descida das MTRs a Vodafone debateu-se contra o Glide Path ou seja o período temporal agressivo das descidas das MTRs debateu-se contra a comparação que a Filipe há pouco referiu que as MTRs em Portugal estão muitíssima acima da média das MTRs em nível europeu discordo claro que discordo porque quando pomos no cabaço todos os países que aplicam o modelo do lirico puro e o outro modelo Portugal está em termos de média na Europa abaixo quer nas MTRs quer nas MCE nos SMS o que a Vodafone pugna e é bom referir este ponto é o modelo de custeio a Vodafone não concorda e já teve oportunidade de manifestar isso à Anacom não concorda com o modelo de custeio que subjaz à determinação dos preços das MTRs e não concorda por duas razões essenciais porque é um modelo que não permite o retorno razoável e racional dos custos fixos e dos custos comuns e portanto pugnamos por um modelo de custeio igual ou similar ao modelo de custeio que foi adotado pela recomendação da Comissão Europeia em matéria de acesso às redes de nova geração para o investimento em banda larga ao invés de um modelo que impede que os operadores possam ter níveis de retorno do seu investimento razoáveis justos e racionais estamos a falar de custos comuns e custos fixos portanto a questão prende-se maioritariamente com o modelo de custeio e não tanto com as descidas de custos Marta achamos que do ponto de vista do modelo de custeio há aqui um retorno que deve ser assegurado e manifestámos esta opinião também junto da Anacom várias vezes e para além da questão do benchmark obviamente pode ser sempre visto de várias formas dependendo do que capaz de países que colocamos nesta comparação a verdade é que houve descidas bastante agressivas nesta matéria nos MTRs e também não nos podemos esquecer que estas descidas e esta muitas vezes vontade de estar à frente nestes ventes marcas europeus tem que ser ponderada também do ponto de vista do interesse do país e nós neste momento em Portugal somos um país turista e portanto neste âmbito quando estamos a falar de MTRs e descidas agressivas nesta matéria é um país que é receptor e como tal tem um impacto também na balança de pagamentos deste tipo de descidas portanto isto tudo tem que ser pensado na sua globalidade e não propriamente com uma visão única de que temos que estar à frente do pelotão das descidas dos MTRs ou dos FTRs ou de qualquer outro tipo de matérias faz sentido olhar para o país olhar para o que é que faz sentido para o que faz sentido para o setor e para os operadores que operam no setor professor só para concluir quero fazer uma pergunta talvez até para estas três senhoras que estão no setor capital intensivo que não é o meu havendo vantagens e ainda aqui um bocadinho a leitura do professor João Confraria a dizer para um mundo de economistas havendo vantagens no investimento em tanta tecnologia em tanta infraestrutura na partilha será que as vantagens ou será que algum dia foi ponderado por todos e se calhar o professor Confraria poderá ser o primeiro e parcialmente a comentar haverá vantagens em ter uma vantagem de mercado em ser o primeiro a investir em determinada cobertura face à desvantagem dos três operadores estarem a investir exatamente no mesmo ou estarem a replicar infraestruturas que poderiam partilhar Portugal é um dos países onde existe mais replicação de infraestruturas face a outras economias onde existem provavelmente mais operadores e por isso uma necessidade maior de partilha Professor, acho que lhe foi dirigida a pergunta ficou mais imparcial não é? Bom só para sistematizar aqui só duas questões quanto às condutas vamos lá ver falaram-se três coisas diferentes uma é o SIC a ANAC tinha feito o concurso depois aquilo acabou em litigância nos tribunais até que houve finalmente uma sentença transitada em julgado nós fizemos um novo concurso e está a fase final estamos na fase final da desjudicação do SIC e esperamos que de hora em diante aquilo prossiga normalmente agora o SIC é um sistema de informação aqui é um cadastro vamos pedir a todas as entidades que tenham aí condutas para os integrarem numa base de dados que será feita por nós enfim será alimentada por eles portanto é aí que se vai ver várias entidades com a mesma conduta é isso? agora o que pode acontecer é evidentemente se houver duas entidades diferentes que clamam e que acham que têm direito ao mesmo objeto cadastral aparece-nos ali informação uma a dizer que aquilo é delas outra a dizer que é outra isso vai aparecer mas isso não é competência nossa estava a haver a doutora Cristina Pérez a dizer que isto era do governo enfim e dos tribunais sem prejuízo imagino que sim Marta é de quem? da coisa mas isso é uma é uma questão já sabemos o que é que comprámos é uma questão agora o 123 independentemente destas questões que enfim esperemos que nunca passem muito do nível de questões que têm a sua dimensão particular embora e embora devam ser resolvidas de forma de forma justa evidentemente o 123 independentemente destas questões não permite faz os ruídos certos mas não cria os instrumentos certos não cria um quadro legal que permita por exemplo a aplicação dos mesmos critérios de custeio a toda a gente e se nem todos os detentores de condutas estão sujeitos aos mesmos critérios de custeio isso dá origem com facilidade a comportamentos oportunistas cada um arranja uns critérios de custeio que inflacionam custas de condutas por exemplo não estou a dizer que alguém tenha feito isso estou só a admitir isso como hipótese porque vai haver muitos detentores de condutas no que diz respeito à definição de regras de acesso julgamos que também é possível melhorar o 123 quanto à questão das infraestruturas isso é uma questão velha como ao setor porque vamos lá ver uma coisa curiosa no mercado de telecomunicações no século XX foi que foi durante a maior parte do século o monopólio legal em Portugal havia 3 ou 4 monopólios legais mas na generalidade dos países havia monopólios legais mas nunca se provou que eram monopólios naturais a evidência sobre isso nunca foi conclusiva de que o setor de comunicações era um monopólio natural já agora dos Correios também não não desfazendo não sendo um monopólio natural o mais natural é haver concorrência em matéria de infraestruturas mas eu não percebo você dirá mas então isso leva a uma certa duplicação de investimentos leva leva a uma certa duplicação de investimentos mas se achar que o Estado tem a capacidade de microgerir isso e de dizer assim só há investimento quando não há duplicação você regressa ao regime do condicionamento industrial do Dr. Salazar que teve os seus méritos já agora mas que em muitos aspectos teve um custo económico enorme para a economia portuguesa está a dizer em termos de lógica económica em termos de lógica económica se são decisões dos operadores os operadores com certeza que as fazem com lógica económica eu só não estou a perceber se está a fazer a pergunta a pensar nas telecomunicações está a pensar nos serviços postais está a pensar nas telecomunicações eu pensei que tive com medo que tivessem falado de bancos não, não, não não, não nas telecomunicações pode ser tanta coisa hoje em dia é mais é principalmente para os operadores a vantagem se é bancária mas gostava de perceber se a vantagem de mercado já algum dia foi ponderado se compensa ou não a não partilha das redes porque é justamente é justamente é justamente porque compensa a partilha de redes porque as soluções de partilha de redes permitem chegar mais rapidamente com serviços mais inovadores e mais avançados e mais depressa a todos os lares que a Vodafone a nós e a Portugal Telecom entraram em acordos de partilha de redes Agora, verdade seja dita nua e crua que no caso da Vodafone aguardámos sim por uma decisão regulatória no que toca aos mercados 4 e 5 mas para continuarmos a manter e a pugnar por uma posição de referência e de destaque no setor e na era da convergência mais não podíamos aguardar e portanto encontramos a nossa racionalidade de investimento com estas soluções de partilha de infraestruturas que sim que são uma solução agora a solução ideal que também foi pugnada pela Vodafone e creio também pelas minhas pelas minhas colegas de painel foi a existência de uma rede passiva partilhada por todos os operadores que seria a melhor forma de evitar a duplicação de infraestruturas e oferecer mais rapidamente aos 4.9 milhões de lares em Portugal mais e melhores serviços todos nós beneficiados ou é uma lógica de negócio podemos trocar a questão eu sinto aqui o Minc é tudo do André em querer passar para este ecossistema não, não, não eu também acho mas eu fico feliz a necessidade de cada um dos três exceto um pouco a PT Portugal menos ativa nisto a pedir a necessidade de regulação em algumas áreas nós na área dos móveis mais regulação a Vodafone na área da acesso à infraestrutura mais regulação a PT não quer a regulação porque se tem e o CTT e o CTT não querem regulação não é? não, não nós estamos bem com a regulação que temos não queremos a concorrência que isso é uma questão de ir para mim não querem concorrência mas isso faz que ninguém quer é bem-vinda o André tem aqui uma ambivalência de sentimentos é um binómio vivo nesta inquietude de que quer o melhor dos dois mundos eu percebo mas não é possível eu diria eu diria que se o André estiver vindo a assistir desde 2000 e troca o passo até hoje a estas nossas intervenções vai ser que o discurso vai variando a nós tem sido consistente no seu discurso porque a nós ótimos chazón no que o quiser chamar a nós tem sido consistente eu represento sempre a mesma a mesma entidade e e eu acho que nós temos sido consistentes concorrência sempre o professor confraria costuma dizer claro querem concorrência desde que isso tenha benefícios para vocês com certeza mas somos favoráveis à concorrência e achamos que isso enriquece acrescenta valor ao mercado acrescenta valor a todos nós e acrescenta valor ao consumidor e não é só uma frase bonita nós acreditamos francamente nisso no que diz respeito às infraestruturas e se investimos primeiro ou não investimos primeiro e se partilhamos ou não partilhamos eu já o ano passado e há dois anos e há três disse esta piada à Cristina fomos nós os primeiros mas não interessa nada mas acabámos todos a partilhar todos a partilhar todos unidos a partilhar alegres e contentes bom a nós hoje em dia não partilha nada a nós hoje em dia não partilha nada a nós eu acho que nenhuma delas está interessada em partilhar o carro mas enfim quem sabe quem sabe nunca nos foram bater à porta isso é que é verdade não precisamos venham bater depois eu vou te conversar bom mas para dizer para dizer o que é para dizer que obviamente que a decisão é uma decisão económica a decisão de First Mover Advantage que muito foi discutida em 2006 na altura pela boca da Ótimos e que na altura prognava pelas mesmas coisas que a Cristina hoje fala com esta imensa e força não é e as condutas e as infraestruturas quer da PT na altura quer dos outros e porque é que não partilhamos e etc era a conversa que nós tínhamos com a Portugal Telecom na mesma altura e a Portugal Telecom na mesma altura achou que devia defender e foi a posição deles que devia defender o seu investimento e conseguiu com isso ter um First Mover Advantage foi a decisão económica e racional pronto na altura hoje em dia se calhar já faz mais sentido partilhar portanto estas coisas são dinâmicas e obedecem sempre a uma lógica económica acho que não há essa coisa de se é uma decisão económica ou não é uma decisão económica acho que é sempre é sempre uma decisão económica só que tem várias vertentes partilha de custos versus outro tipo de interesses estamos quase a terminar mas eu queria incluir ainda mais o André Costa aqui na discussão a perguntar se está satisfeito com o acordo da MVNO que tem estou satisfeito estou satisfeito com o acordo da MVNO que tenho estou a promover o MVNO não nós recentemente nós temos um MVNO continuamos a tê-lo não somos ativos na promoção do MVNO temos um conjunto de clientes que são servidos pelo nosso MVNO temos um acordo com a PT Portugal com a PT Portugal para a venda de produtos da PT Portugal na nossa rede que falámos com outras entidades sobre esta possibilidade não foi só com a PT Portugal o nosso MVNO não arrancou porque em Portugal nenhum MVNO arrancou por diversas questões provavelmente eu até poderia ser hoje em dia não sei se a nós poderá falar sobre isso mas na altura a zona poderia falar das razões porque é que não arrancou mas não arrancou por isso estou satisfeito estou satisfeito com o acordo que tenho com o MVNO estou satisfeito por ter um MVNO não me acrescenta valor vai continuar com o MVNO para já sim mas não é uma área de negócio está dentro de um cabaz de produtos que nós chamamos produtos de retalho que hoje em dia compete com produtos de telecomunicações da PT Portugal que oferecemos também na nossa rede para lhe dar uma oportunidade de bater um bocadinho na regulação sobre esse tema mas professor há bocado ficou ali alguma que queria nunca é bom bater na regulação especialmente quando o regulador é o mesmo isto sintetiza 500 anos de sabedoria postal está a falar da questão dos MVNOs não aí vamos lá ver nós só há uma coisa muito clara que é nós sempre defendemos que as originações móveis deviam ser reguladas não tem sido essa a posição da Comissão Europeia e portanto não há muito que possamos fazer que possamos fazer nessa matéria o que podemos fazer no âmbito do acordo no âmbito do concurso para a quarta geração móvel tem prazes legais que esperamos que comecem a correr brevemente porque isso depende também da libertação de frequências pelos espanhóis e depois disso eventualmente podemos aí sim ter alguma capacidade mas já fizeram uma análise onde disseram que não havia desequilíbrios no mercado de comunicações móveis não, não, não nós dissemos não, não, não lá estão os jornalistas não, não, não o que nós dissemos foi que daquele processo de atribuição de frequências não tinham resultados desequilíbrios era essa era isso que nós tínhamos que fazer não dissemos que no mercado de comunicações móveis era o Nirvana que eu não sei quem é que estava ali a falar do Nirvana não, não é dissemos que daquele processo de atribuição de frequências não tinham resultados desequilíbrios e era isso que nos termos da lei era isso que tínhamos que fazer agora a possibilidade de intervir nos acordos da MDNO neste momento não temos a não ser numa faixa de frequências pelos vistos não tem sido objeto de grande interesse uma intervenção mais alargada tem prazos legais que ainda não começaram a ocorrer muito bem estamos mesmo quase a acabar só pegando ali numa frase da Filipe acho que foi que gostavam da concorrência mas dá jeito a TDT ter poucos canais ou não? para os três TDT ter poucos canais não ser atrativa não foi o que as palavras a palavra do professor A questão do TDT também é uma questão que tem que ser decidida em termos de conteúdos a PT é o operador de rede a questão dos conteúdos como sabemos houve um modelo que foi tentado com um quinto canal com um espaço HD e a verdade é que isso neste momento não existe e portanto sem dúvida foi feita uma consulta pública recente pela ANACOM e pela ERC sobre esta matéria é algo que tem que ser ponderado mas a verdade é que em termos de pay tv em Portugal temos um forte concorrente somos todos uns fortes concorrentes nesta matéria em termos de pay tv nós conseguimos temos uma enorme penetração a nível nacional e a verdade é que os consumidores hoje em dia conseguem aceder a bundles a preços extremamente atrativos que lhes permitem ter uma qualidade e uma quantidade de conteúdos que por exemplo quando comparamos com outros países europeus não existe e isso foi força da inovação e do investimento que todos nós fizemos em redes em inovação e em qualidade e portanto temos aqui para os clientes e para o consumidor final um bom binómio entre preço e qualidade claro que fica mais difícil para a TDT vingar disso não quer dizer que não aconteça e não vais porque aqui isso deve ser contraditório com os interesses dos operadores de pay tv muito bem flipa Cristina concordam não é muito bem sim o nosso tempo acabou agradeço a todos a participação no painel vamos ver quem é que estará cá para o ano e que operadores é que estarão cá para o ano por 2014 são estes vamos ver o pó ano muito obrigada a todos pelo interesse obrigada